Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa, vou abrir aqui hoje a versão deluxe, nova versão, que foi reeditada pela Eagle Griffin do Age of Steam, um clássico do Martin Wallace, mas que penso que até não teve envolvência nesta edição e até houve algumas polémicas. No entanto, está aqui a nova versão do Age of Steam e vamos ver o que é que está dentro da caixa. Uma das novidades é aqui a arte e design gráfico por Ian O'Toole, que dá logo um aspecto muito característico ao jogo, porque aparece em quase todos os jogos que ele faz. Vamos ver então que tipo de componentes é que isto tem. Então, livro de regras. Os exemplos, o que se pode fazer. Os tiles, com as linhas. Quem conhece as outras versões, vê que estas estão muito mais limpas, provavelmente mais fáceis de perceber no jogo. Aqui estas borrachas, interessantes. Os cubos e bolachas. De notar que havia várias versões neste jogo, mas era possível comprar, à parte, estes comboios, para tornar na versão deluxe total. Como podem ver, são mini comboios, nas várias cores, que podem ser colocados no jogo. E os comboios também de marcador de turno, penso eu, da ordem do jogo. Portanto, eu comprei isto e vai ser para adicionar, obviamente. Vamos ver aqui mais umas pecinhas. Uns dados. Os dados, embora não saibam mesmo para que é que saibam os dados deste jogo. Depois veremos. Um saco. Aqui, os painéis. De jogo. Isto está em francês. Mas, não há, existe muito texto. Não é muito relevante. Vamos. Vamos ver o que é que há aqui mais. Aqui, estas caixas. Imagino que serem para os componentes e que trazem aqui umas fichas. Deve ser o dinheiro. Muito mais interessante nesta versão. Exatamente. Tem aqui fichazinhas de 25,5 mil. Isto é uma boa adição, porque, normalmente, as pessoas nestes jogos de comboios tendem a comprar estas fichas de pocket à parte. E, depois, acabam por ficar um pouco desproporcionais. E, eles vêm aqui nos tamanhos já indicados. Ou seja, temos aqui também isto. Provavelmente para os tiles. Digo eu. Ou será, talvez, até mais este, pelo formato. Os tabuleiros. Porque este jogo traz vários mapas. Vamos ver os mapas que aqui estão. Mapas pequeninos. Provavelmente para menos jogadores. Também é interessante. Um mapa já maiorzinho. Vamos ver. Outro mapa. Outro mapa. Outro mapa. E, nesta versão de Kickstarter, ainda vinha outro mapa. Está aqui. Mais um. Vamos ver. Tentar abrir isto. Supostamente, há algumas regras adicionais. Outro mapa. E, um novo mapa. E, um novo mapa. Com, umas barreiras. E, são mapas que existem, de um lado e do outro. Vamos ver aqui. Um lado e do outro. E, os outros, provavelmente, é o mesmo. Eu nem mostrei-se. Exatamente. São... Têm nos dois lados. Portanto, está aqui muita variedade de mapas. E, pronto. É isto que vem na caixa do Age of Steam, nesta segunda... nesta última edição. Tentando um jogo aqui de comboios para planearmos redes de transportes. Então vá. Adeus. Até um dia destes. pouvoirardes de transportes. Un Narrator, um autoraf Production e torác choque 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 voy förs